Eu não posso acreditar! Dita White, de novo a me enganar! Por favor! Posso ter uma colônia? Não sou maduro o suficiente! Quer me ver maduro? Vou te ensinar o que é ser maduro! O que está fazendo? Isso não tem sentido! As diamantes sempre fazem isso comigo! Nunca muda! Do que está falando? Eu as odeio, odeio! Me diz o que está acontecendo! Se acalma, me deixa te ajudar! Me solta! Calada! Olá! Olá! Estou feliz! Amém.